Só este ano, mais de 100 assaltos foram contabilizados nos ônibus que transportam trabalhadores para as fábricas do Distrito Industrial de Manaus. Hoje cedo, representantes da categoria fizeram uma manifestação, onde fizeram cobranças por mais segurança. Com medo e com a certeza de que serão assaltados, é assim que os motoristas dos ônibus especiais saem para trabalhar. Tem trabalhadores que o sindicato já está contratando um psicólogo para conversar com os motoristas que já foram assaltados mais de cinco vezes. Integrantes da categoria realizaram hoje uma manifestação para pedir a atenção das autoridades policiais e melhorar o patrulhamento neste horário na cidade. É exatamente nesse trecho aqui da rua Palmeira do Miriti, onde acontecem a maioria dos assaltos. Isso porque o quebra-mola obriga os motoristas a reduzirem a velocidade, facilitando assim a ação dos bandidos. Ao longo da rua, existem quatro quebra-molas. Como medida para ajudar nesta situação, a Secretaria de Infraestrutura no município começou a tirá-los. Mas com isso, vem outros problemas. Se for no caso de tirar os quebra-molas, eu preferia que tirasse os bandidos da rua. Nossa equipe falou com o comandante de policiamento da área e, segundo ele, ações de patrulhamento são realizadas para inibir a ação dos criminosos. Saturando diuturnamente, no período da madrugada, os rodoviários das rotas do distrito, nós estamos fazendo a ação rota segura. Só este ano, mais de 100 assaltos a ônibus que transportam trabalhadores do primeiro turno do Distrito Industrial 2 foram registrados. E olha, não é só o transporte fretado que sofre com a ação dos bandidos aqui em Manaus, não. Valdir Adriano traz um balanço sobre roubos a ônibus do transporte coletivo urbano. Boa noite, Valdir. Esses números também são alarmantes, não é? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham, pois os números são alarmantes. Só de janeiro a julho deste ano foram registrados 951 assaltos aos ônibus do transporte coletivo. Mesmo assim, a Secretaria de Segurança Pública informou que houve uma redução nesse tipo de crime e que, se comparado ao mesmo período do ano passado, essa redução chega a 41,3%, já que no ano passado, nesse mesmo período, foram registrados mais de 1.600 assaltos aos ônibus do transporte coletivo. Segundo o SSP, isso se deve à intensificação das operações Catraca e também Rota Segura, que visa inibir a criminalidade aos ônibus que fazem o transporte de trabalhadores do Distrito Industrial. Vale ressaltar que, desde o início da intensificação desses serviços, mais de 5.800 ônibus foram abordados e 602 aparelhos de celulares roubados foram recuperados. Volto com você. Obrigado, Valdir. Números altíssimos. Segurança Pública tem que olhar isso. E um homem suspeito de estuprar a própria filha foi preso pela Polícia Militar durante o cumprimento de um mandado de busca. Bárbara Mitoso. A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão em nome de um homem de 53 anos na Zona Leste da capital. Ele é suspeito de estuprar a filha de 30 anos, que possui deficiência intelectual. A polícia acredita que o crime ocorria desde a morte da mãe em 2016. Não se efetua uma prisão simplesmente com depoimentos, autos reconhecimentos, etc. Existe todo um arcabouço de prova técnica para se comprovar isso, que são exames de corpo de delito, exames psicológicos, assistenciais, etc. As investigações começaram depois de denúncias anônimas. O irmão da vítima, de 17 anos, também morava na casa. Mas, segundo relatos, os estupros ocorriam sempre que o jovem estava na escola. E depois de ser flagrado tentando roubar uma casa pelo telhado, um homem não identificado foi capturado e amarrado por populares no bairro Cidade Nova. Isso aconteceu na Zona Norte. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. Ainda era madrugada quando o dono do imóvel ouviu um barulho estranho no teto e resolveu checar o que estava acontecendo. Ele chamou um grupo de vizinhos e cercou a propriedade. Com medo de ser espancado, o acusado ficou no alto por mais de três horas, até que desistiu e se entregou. Na M-010, uma estudante aceitou a carona de um desconhecido. No percurso para a escola, ela foi ameaçada de morte e obrigada a manter relações sexuais com o suspeito. A adolescente contou a situação para a diretora da escola, que acionou a polícia. O suspeito foi encontrado, confessou o crime e foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Dois homens foram presos pela polícia no Baile do Poderoso, no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Além deles, foi apreendida uma adolescente de 14 anos. A suspeita é de que no local funcionaria um ponto de venda de drogas. Entorpecentes foram apreendidos. Os suspeitos foram encaminhados ao 18º Distrito Policial. E olha, gente, foi uma festa bonita, a arena lotada, a torcida animada, mas deu brusque na final da Série D. Essa decisão veio nos pênaltis. Acompanhe. A arena da Amazônia lotada. O Manauara veio em peso torcer pelo Gavião do Norte. Mais de 44 mil pessoas vieram ao estádio. Mas a torcida não intimidou o Brusque, que com menos de 12 minutos abriu o placar com o Júnior Pirambu, 1 a 0. Mas a resposta veio rápida, aos sete minutos. Panda levantou a bola na área. Derlan escorou de cabeça e Sávio empurrou para o gol. Tudo igual na arena da Amazônia. E o Manaus mostrou que não estava para a brincadeira. Cinco minutos depois marcou mais esse com o Diogo Dolem. Mas o gol foi anulado pela árbitra. E o primeiro tempo terminou tudo igual. No segundo tempo, o Manaus veio mais decidido. Aos 14 minutos depois de Evair cobrar este escanteio, Matheus Oliveira virou o jogo com esse gol de cabeça. Sem dar chances ao goleiro Zé Carlos do Brusque. Foi o oitavo dele, o que o tornou artilheiro do clube da Série D. Quando a partida parecia vencida pelo Esmeraldino do Amazonas, numa atrapalhada da zaga, Leilson do Bruscão deixou tudo igual mais uma vez. Dois a dois. O jogo foi para os pênaltis, o que deixou a torcida bem mais tensa. Mas como nem tudo é glória, Márcio Passos chutou esse pênalti para longe do gol, dando a chance que o Brusque precisava. E a equipe soube aproveitar a oportunidade. Foi o próprio goleiro Zé Carlos quem colocou a bola no fundo da rede do Manaus. 6 a 5 para o Brusque. O Gavião do Norte não conseguiu se enxergar a campeão da Série D do Brasileirão, mas pelo menos conseguiu o acesso à Série C. Agora é se empenhar numa próxima campanha, já que esta já foi vencida pelos catarinenses. Desculpa a torcida, que a torcida fez uma bela festa, acompanhou, deu uma hora para o nosso time do começo e do fim. Mas, igual falo, infelizmente não conseguimos vencer a disputa de pênaltis. Parabenizar desde já o Brusque pelo título e agora levantar a cabeça e pensar num projeto para o ano que vem. O que importa é que a gente está na Série C e tenha a chance de mostrar bonito Jornal em Tempo fica por aqui, outras notícias agora no SBT Brasil Amanhã, Jornal em Tempo com Mariana Rocha, eu volto na quarta, tchau